A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e que estou com mais um vídeo. E hoje aí, alguns já devem estar sabendo, mas foi mostrado aí na Gamescom 2018, uma gameplay de mais, acho que foi mais de 10 minutos, do Sekiro Shadow Death to Ice. Então eu já assisti esse vídeo aqui uma vez, e agora eu vou assistir de novo aqui com vocês, para a gente comentar alguns pontos do gameplay que a gente pode ver, mas isso aqui não é a análise total do game ainda, então pode ter coisas assim que podem passar despercebido, que depois de assistir essa gameplay umas 500 mil vezes, eu vou perceber, eu vou trazer uma análise mais profunda aí para vocês, de tudo que a gente pode esperar no Sekiro e etc. Mas eu posso adiantar para vocês que está da hora, o jogo está muito bom, vamos ver, vamos ver, só vocês verem aqui, tá? Vai ter uns comentários em inglês de fundo, mas eu vou tentando falar com vocês. Ele conta um pouquinho da história aí no início, e aí a gente pode ver que as mecânicas, né cara, de escalar toda hora, escalar prédio, bem Shinobi mesmo. Tá em 80 isso aqui já. Tá falando aí do mestre dele, né, da história, aí a gente pode ver um ataque vindo de cima do game. Não, a princípio não tem barra de HP mostrando, mas eu acredito que... que só depois eles esconderam mesmo. Ou tá aí embaixo ali do logo da IGN, eu tô achando que tá ali embaixo a barra de HP. A gente pode ver que o stealth é uma coisa muito forte, né, no game. Essa parte aí me lembrou bastante o Assassin's Creed, né, que ele pega ali pela ponta e derruba o cara, Batman também tem isso. Praticamente todos os inimigos mais simples, se você for ver, você consegue matar em stealth. Esse daí, por exemplo, o Samurai é um inimigo um pouco mais forte, a gente vê que ele não vai lutar em stealth, vai lutar no Manamano mesmo. Tem o HP dele ali, e tem uma barra aqui em cima que você deve estar vendo, amarela, que eu acho que serve mais ou menos como... não chega a ser uma estamina, sabe? Mas quando ela preenche, você consegue dar uma espécie de ataque visceral nele, né? É como se fosse uma estamina, só que ela, em vez de esvaziar, ela vai enchendo, e você consegue dar uma finalização da hora no inimigo, tirando muita vida dele. Porque o combate aqui é bastante defesa, é bastante choque de espada, né? Então cada vez que você mais dá essa espécie de parry, defende, mais vai enchendo a barra ali do inimigo, ó. Você tem pulo também, ó. Você pode pular para várias direções, e tem um rolamento. Muito da hora, muito da hora. Então, a princípio, deve ter o rolamento na bola, né? Que é padrão, no caso do Playstation, ele encheu a barra ali, deu uma finalização, matou o inimigo. E você deve poder pular no X, por exemplo, que era uma coisa que você só usava para ativar diálogos. Ó, e não deu tempo da gente ver. Até mutei o vídeo, que eu sou burro. Vamos ver se a gente consegue ler ali o que que tá escrito. Demolta mais um pontinho. Depois eu vou ver essas informações com mais detalhes. Ah lá, armas escondidas dentro da prótese do Shinobi. Tem uma variedade... Ah, isso aí fala basicamente da variedade que a gente tem dentro da arma, né? A gente tem um inimigo com escudo. É um outro tipo de inimigo. Ele consegue quebrar o escudo e dar uma finalização também, bem da hora. É muito importante ter essa liberdade de ir ao lado, como você puder. Aí ele usou... Acho que foi a... A Shuriken, não foi? Parece que foi. Então, obrigado. Cara, o combate tá bonito, velho. O combate tá legal. Embora tenha muito stealth, tá fluido, tá bonito. Tô gostando. Aí ele usa mais uma vez o Hulk dele, que lembra muito o Batman pra mim isso aqui. Fora que no Batman você pode matar algumas finalizações legais, né? Esse tiozão aí é o japonês que tá apresentando lá. Aí essa parte aí, ó, mostra uma espécie de cover pra ele pegar um inimigo que é essa tiazinha louca aí, que eu faço a ideia do que ela seja, né? E... plafo. Muito massa. Muito massa a finalização. Ah, isso daí, galera, ó. Cês tão vendo essa pequena estátua aí com fogos? Ela serve como uma espécie de fogueira. Ele próprio diz ali na esquerda, ó, que serve como um checkpoint. Então, por mais que no jogo você morra, você pode voltar à vida, depois que você morre a segunda vez, você volta pra esse checkpoint com uma espécie de fogueira. Pelo visto, não temos level up, né? Que ele sentou na fogueira e ela apenas serviu como checkpoint. Fogueira não, né? Agora estátua. Aí ele pega um inimigo na maciota e aí ele tem um inimigo forte que apareceu até no trailer ali. Chained Ogry. É aquele ali mesmo. Aí ele subiu ali pra dar uma... Matar dos inimigos em cima. Cara, é muito boa essa liberdade que você tem de poder subir nos lugares dos mapas. Aí ele tacou também umas kunais, shurikens, será que foi? Pra matar o inimigo ali em cima. O combate está bem fluido, né? Ainda assim não é muito inteligente se enfrentar vários inimigos de uma vez, como você está vendo aí o cara passando um pouquinho de mal. Tio usando a bicuda. Eita, lindo o mar, velho. É boa dele. Que da hora. Aí ele usou uma espécie de gestos flash ali que é como se fosse um... Eu acho que é tipo um saquezinho, cara, que ele usa, aquelas bolsinhas que tinha uma bebida no Japão antigo. Bem da hora. Os movimentos estão muito bons, cara. Eu estou gostando muito desse movimento só. Aí você vê, olha, ele usou o hook pra poder bater, só que aí ele apareceu aquele canje do perigo que é um ataque forte, né? O cara deu um ataque forte nele. E aí ele mostrou um pouquinho sobre o refil, ó. Deixa eu ver se eu consigo pausar a tempo. Droga! Vamos pro frame, pro frame. Aqui, ó. Você pode passar por vários itens de acordo com a situação. Então você tem aquele menu ali embaixo com os itens. Por exemplo, se você tomar dano, você pode recuperar sua vida usando o Hailing Gord. Eu não sei se isso significa cantil em inglês, eu não sei o que significa Gord em inglês. Mas basicamente é como se fosse o estrus, né? Que a gente pode ver. E ali o inimigo com a barra ali, ó. Tá subindo a barra dele, ó. Além da vida, a barra ali tá subindo que vai poder dar um ataque, uma espécie de ataque visceral. Como a gente viu nos outros inimigos. De novo, o cara foi pego. Quando aparece Kanji, aí ele morreu, ó. Aqui ele deu um exemplo da morte. E como você pode voltar à vida, né? Ele volta. Enche a vida. Pelo visto que você não volta com a vida grande, né? Por ele ter usado o refil aqui, você volta provavelmente com um pedacinho de vida. Não é com a vida toda cheia. E aí, ó. Ele imbuiu com fogo e ainda finalizou o inimigo porque a barra dele, amarela, ficou completa. Muito bom, cara. O mapa tá muito bonito também, a ambientação. Mas inimiga escondida, ó. parece que há morte no jogo. Você pode morrer uma vez e se você morrer de novo, você volta pro checkpoint. Aí ela tá perguntando sobre as mortes, né? Se vocês estão ouvindo aí. Tá, o cara tá falando já por eles. Aí mais um checkpoint, ó. A princípio, ó lá, ele ressuscita os inimigos quando você senta no checkpoint, né? Resurrecção não é algo que você só vai poder fazer de lado e de lado todo o tempo. E mais um, no final do Game.com, no build, eu acho que não tem mais gameplay. Vou ver aqui. Tá, aqui ele vai falar de algumas coisas que vão acontecer no Sekiro. Basicamente, ele fala essa questão da morte, né? Da morte, você morrer, mas você não vai ressuscitar toda hora, você vai morrer uma vez. Se você morrer de novo, você volta pro último checkpoint. Não sei se isso vai ser por um único inimigo, tipo, você morrer duas vezes pra aquele inimigo, ou se tem uma espécie de refil, né? Tipo, você morreu, você tem 30, sei lá, um minuto de recarga. Depois desse um minuto, se você morrer, você renasce no mesmo lugar de novo. Não sei, mas eu vou trazer mais informações sobre isso. Eu queria mostrar a gameplay pra vocês que tá muito bonito, tá muito da hora. E basicamente, isso aí é o vídeo, tá? Então, se vocês gostaram, deixa o seu like aqui embaixo. Amanhã, provavelmente, vai estar saindo as informações aí de tudo sobre o Sekiro, todas as informações que eu pude coletar, que eu pude observar, que o pessoal na internet observou. Se vocês quiserem fazer edições a mais aí, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários, o que é importante pra vocês me ajudarem. E esse daí é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra acompanhar o conteúdo de Dark Souls, Sekiro e outros jogos aí que eu trago. É nóis, até o próximo vídeo. E fui!